É Copa do Brasil e o Atlético entra em campo aqui na linda cidade de Salvador, Bahia, contra o Tricolor Baiano. E ó, técnico Felipão faz alguns ajustes no time rubro-negro, algumas alterações. É escalação KTO pra vocês, confere aí. Oi galera, tudo bem por aí? Direto aqui da cidade de Salvador e tá calor. Bahia, Copa do Brasil, nesta quarta-feira o Atlético encara o Bahia a partir das sete e meia da noite na Arena Fonte 9. E ó, bora passar pra vocês a escalação KTO aqui no nosso canal, porque o Atlético tem alterações, dois retornos. Abner Vinícius na esquerda e Hugo Moura no meio de campo cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro. Voltam a ficar à disposição pro técnico Felipão, que também mexe no meio campo. Pablo Cílias foi uma escalação pontual no clássico Atletiba. Com isso, quem volta ao meio campo é Christian, recuperado daquelas dores no joelho. Inicia a partida depois de um certo tempo. E aí lá na frente, um desfalque. Marcelo Cirino tá fora de combate em razão novamente de dores na coxa. E Pedro Rocha, recuperado do pisão no pé, começa a partida. Aliás, Pedro Rocha na Copa do Brasil não tem problema jogar, né, porque já foi, já jogou. E se tiver que negociar com outro clube, nem teria como jogar pela outra equipe. No Brasileiro tá segurando a questão dos sete jogos. E aí tenta encontrar um meio termo o Atlético até se definir se ele vai ou não ser negociado em definitivo com o Furacão. Bora então na escalação KTO, Campinho KTO pra vocês aqui, direto de Salvador, da concentração do Atlético, que chega daqui a pouco por aqui. Bento no gol, Kelvin na direita, Pedro Henrique Nico e Zagueiros, Abner Vinícius na esquerda. Aí o meio de campo de Hugo Moura, Christian e Davi Teranz, Pedro Rocha voltando com o Edio e Pablo. É o Atlético pra partida. Com relação ao Clássico Atletiba, quatro alterações do técnico Felipão pro compromisso aqui na cidade de Salvador. Canóbio também ainda fora de combate em razão da lesão no tornozelo. Sem condições de atuar no compromisso por aqui na cidade de Salvador. A bola rola amanhã às sete e meia da noite com a escalação KTO em mãos pra vocês. Bora lá na KTO. KTO.com acessa. Tem cupom Monique Vilela 20% de desconto. Sabendo a escalação, bora apostar no Furacão nessa Copa do Brasil. E aí, qual o palpite de vocês? Usem o cupom Monique Vilela 20% de desconto. Beleza, gente? Eu volto a qualquer momento por aqui com mais informações do Furacão. E peço pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. Tá calor aqui, viu gente? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho